Acabou! Anamalala! Acabou! Anamalala! Já basta! Já nos enganaram, já brincaram demasiado conosco, agora basta! Já não há mais! Esses enganos que fizeram enganaram o presidente de Giacama durante 30 anos! Sempre com a mesma história circular, sempre com a mesma história circular. Agora, a nossa geração está a dizer o quê? Acabou! Anamalala! Independentemente da decisão do Conselho Constitucional, o povo já tomou a sua decisão. Se pensam que o povo vai parar porque vai sair um papel do Conselho Constitucional tão enganado. O povo já tomou a sua decisão, quer acabar com uma história de escravidão, quer acabar com um regime de assassinos, quer acabar com um regime que promove o tráfico e o contrabando da droga. Isto é o que o povo quer! O povo quer um futuro para os seus filhos, o povo quer habitação, o povo quer emprego, o povo quer liberdade, o povo quer justiça. Então, o Conselho Constitucional não vai dar isto ao povo, por mais que tenha 20, 30, 50 acórdãos. Mas desta vez é diferente porque durante 30 anos, estes acórdãos do Conselho Constitucional enganaram o povo, embriagavam o povo com isso. Agora acabou! Anamalala! Acabou! Anamalala! Já basta! Já nos enganaram, já brincaram demasiado conosco, agora basta! Já não há mais! Esses enganos que fizeram enganaram o presidente da cama durante 30 anos, sempre com a mesma história circular, sempre com a mesma história circular. Agora, a nossa geração está a dizer o quê? Acabou! Anamalala! Meus irmãos, continuemos firmes, continuemos firmes com as nossas manifestações?